E a gente convida essa galera pra curtir o brega do arromba com a banda Zé S4 Alô galera, agora vou lhe falar O brega é quente e todos vamos dançar Chegou a hora que não dá pra parar O brega do arromba, todos vamos dançar Alô galera, agora vou lhe falar O brega é quente e todos vamos dançar Chegou a hora que não dá pra parar O brega do arromba, todos vamos dançar Chegou água cristalina com o som contagiante Vão pra balançar, vão pra agitar Dançando ligeiro, ao som do vazeiro Dançando, requebrando, assim tá bom demais Chegou HR, sonho e o C5 também Com a banda talismã e a banda sensação Tem gesto e banda e sempre começa o show Banda refúgio, que aos domingos agita o povão E olha quem chegou de repente CS4 com o seu novo som E balançando, vai dançando, agitando, requebrando no som E balançando, vai dançando, agitando, requebrando no som Alô galera, agora vou lhe falar O brega é quente e todos vamos dançar Chegou a hora que não dá pra parar No brega do arromba, todos vamos dançar Chegou água cristalina com o som contagiante Vão pra balançar, vão pra agitar Dançando ligeiro, ao som do vazeiro Dançando, requebrando, assim tá bom demais Chegou HR, sonho e o C5 também Com a banda talismã e a banda sensação Tem gesto e banda e sempre começa o show Manda refúgio, que aos domingos agita o povão E olha quem chegou de repente CS4 com o seu novo som E balançando, vai dançando, agitando, requebrando no 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 som E ainda tem mais convidados chegando Tem Beto Carvalho, cowboy do amor Asa de ouro, banda só nascente Banda Reflexo, SDC, banda Folia Tinellis, o Cop do Brega e Fernandini Banda